Opa, tudo certo? Imagine você que há uma semana, exatamente uma semana, você estava ali vivendo a véspera de um feriadão, de quatro dias de descanso, aproveitou? Ótimo, porque agora chegamos a uma quarta-feira normal, comum, meio de semana, dia 18 de outubro de 2023. E o análise de notícias internacionais de hoje vai falar sobre o faturamento da indústria de materiais, que recua 0,1% em setembro e no acumulado do ano 2,2%, diz a Abramati. E eu te conto, o faturamento da indústria de materiais de construção apresentou pouca variação durante o mês de setembro. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve uma queda de 0,1% no indicador. Em relação ao mês de agosto deste ano, a queda foi de 0,2 pontos percentuais. Os dados são do índice Abramati, feito pela FGV para a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. O faturamento caiu 0, aliás, caiu 2,2% no acumulado do ano e 3% nos últimos 12 meses até setembro. Na divisão entre o desempenho do setor de materiais de base e de acabamento, em todos os períodos analisados, os itens de base ficaram estáveis ou elevaram o seu faturamento, enquanto os itens de acabamento puxaram o indicador para baixo. Em relação ao mês de setembro do ano passado, de 2022, há um aumento de 3,5% no faturamento dos materiais de base e uma queda de 5,4% nos materiais de acabamento. No acumulado do ano, a alta é de 1,3% para a base, com retração de 7,4% para os materiais de acabamento. Para o ano, a previsão da FGV é que haja uma queda de 1% no faturamento geral do setor de materiais de construção, antiqueda de 6,9% em 2022. O indicador acumulado no ano vem caindo lentamente a cada mês, tendo passado de queda de 3,3% em junho para 2,6% em julho e 2,3% em agosto. Ana Maria Castelo, que é coordenadora de projetos da construção da FGB, afirmou em evento da entidade, na quinta-feira, dia 5 de outubro, que havia uma previsão mais otimista para o setor no ano, mas que a evolução recente não permite revisar para cima a expectativa de queda de 1%. Para o ano que vem, Castelo projeta um aumento de faturamento que pode variar de 0,5% a 3,5%, a depender do cenário. O presidente da Abramate, Rodrigo Navarro, afirmou que pesam a favor da sua indústria, entre outros pontos, o lançamento do programa de aceleração do crescimento PAC, a implantação do Minha Casa Minha Vida e a redução progressiva da taxa de juros com inflação sob controle. Veja, cenários que ainda não contam com uma análise após o início do conflito Isael Hamas. O que nós temos aqui é o desenho, a partir de um cenário de aparente estabilidade, apenas com um conflito acontecendo até então entre Rússia e Ucrânia. E a dependência diante de programas do governo federal me preocupa. O setor se apoiar sobre programas do governo como o PAC, Minha Casa Minha Vida, enfim, redução da taxa de juros a partir do Banco Central, com a inflação sob controle, é uma dependência gerada sobre o Estado que me preocupa. Por quê? Porque se há a possibilidade do aumento de inflação, como vem mostrando, nós temos uma questão que tem uma relação visceral, que é aumento de inflação, aumento da taxa de juros para o seu controle. E um governo que gastou durante o ano de 2023 mais do que podia e quer zerar o déficit para 2024, é que eu faço essa estimativa de que tudo vai andar bem. O governo lançou programas, mas há execução de fato? Há dinheiro para tanto? Ou é mais... Ou nós teremos mais obras inacabadas por aí, diante da escassez e da falta de recursos? Me preocupa um setor tão importante que mostra o momento em que o Brasil vive do ponto de vista do crescimento ou do recrudescimento, um setor tão importante, estar tão preocupado, embasado, amparado, apoiado, em situações que envolvem um governo que não inspira confianças. Bom, vamos para a dica de hoje, porque Daniel Toledo, mais uma vez, vem respondendo aos haters do canal. Gosto de ver Daniel Toledo nessa participação, ele que é advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Tem muita informação para você nos vídeos de Daniel Toledo. O análise volta amanhã. Até lá.